Olha lá, é que é esse trem moderno, que o trem gira sozinho, é que esse negócio fazia escova e parece que já vai saindo um ventinho já do secador e já vai secando ao mesmo tempo que vai escovando, entendeu? Rapaz, esse negócio aí é diferenciado, hein amor? Bom demais, né? Ué, o trem é moderno, vamos levar um trem desse aí. Muito bom, né? Que isso? Olha, melhor que eu fazendo escovando em tu. Né? É, perfeito. Chegamos aqui galera, chegamos em Dubai. Olha que lugar maravilhoso. Estamos aqui no Palme Jumeira, na casa dos amigos, na casa da Lívia, do Marcelo. E olha só que vista maravilhosa, agora a gente vai sair pra conhecer Dubai, dar aquele rolê. Vamos se divertir bastante, vocês vão ver muita coisa legal por aqui. Fonte, tá ali pra trás. Mas ó, vou fazer um 360 aqui pra vocês, ó. Maravilhoso. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Eita! Meu Deus! Eu lhe ofereço um cappuccino com ouro, viu meu amor? Obrigada. Olha que coisa mais linda, gente. Não, não é o cappuccino, é ela. Que riqueza! Gente, olha só, estamos aqui. Como é o nome desse restaurante? E olha quem que a gente encontrou, né? Hoje, hoje nós vamos tomar todas. Reinaldo. Olha lá. Reinaldo! Ela botou uma dica, tá? Ela hoje. Vai, pode. Amiga, tem uma sopa. A gente não quer essa dica da Clare, que é uma sopa de Mickey, de não sei o que, não quero não, quero pra Reinaldo. Não, eu quero sim. Você vai dar uma dica pra ela? Tá a mulher do Reinaldo. Ó, o Nelsinho tá ali, mais o lado. Gente, ela passa a gaia ao nome. E dá pra fazer a pesca pras meninas ficarem no barco. Gente, ele já chegou querendo pescar. Acabou de achar uma pescaria aqui. Questão de água, questão de mar. Deve ter peixe, não é preciso. Ele tava conversando aqui e falei que a gente vai colocar uma roupa em Patagaya se quiser ir pescar. Né, cara? Se quiser ir pescar, vai ter que usar uma roupa em Patagaya. Vai sim. Eu acho. Eu acho, amor. Eu acho. Eu tô combinando com o Mayara aqui, que eu vou no shopping pra comprar um que Patagaya pro rei e um pro Fernando. Não vou, não vou, não vou. Que eles tão querendo ir... Amor, eu não botei o filtro do Fernando não, né? Todas as dicas, tá? Vamos comprar no shopping. Estamos aqui jantando, Lívia. Vai sim. Quer inventar de pescar e quer de look normal? Vai não. Nelsinho e Lara. Não faz isso aí toda vez. Não faz, é uma dica boa. Não, não é dica boa não, amor. Porque vocês querem pescar e a pessoa vai se segura, entendeu? A pessoa já deixa libera. Gente, a Clara tá querendo que a Mayara coloque um look em Patagaya. Ei. Eu não vou pôr, não. Amigo, não vai botar look em Patagaya. Vai, não quer pescar. Amiga, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você não precisa disso. Amiga, deixa eu lhe dizer uma coisa. Esse negócio de look em Patagaya faz o contrário. Aí é que as mulheres olham mesmo. Porque a pessoa de Mickey... Não é amiga, não é? A Lívia também tá vendo, né? Ei, amigo. Não é não? Você vai botar também, Nelsinho? Nelsinho vai? Todos vai. Nelsinho vai também. Amor, tá vendo o que tu faz? Tá vendo o que tu faz? Eu vou pôr, pichar no cabelo. Olha. É dos minhos. É dos minhos, né? Pronto, ele já viu o look. Eu vou, amor. Eu vou emprestar um look seu. Eu vou emprestar um look seu. Não vai precisar nem gachor. Não vai, né? Não vai pescar texto nem pescar só, não, lindo. Olha aqui, gente. Já tô tomando meu choppinho em Patagaya aqui em Dubai. Show Potagaya em todo lugar do mundo. A gente sabe das coisas, menino. Olha o Dubai lá atrás, amor. Basta lá pro povo. Olha lá. Isso que é riqueza, gente. Que vida, hein? Pensa no calorzão aqui de Dubai, ó. Ó. Chama.